E basicamente vou realizando o pedido de todo mundo, tá? A galera, sei lá, pede VIP, pede cash, pede Minecraft, pede tudo, cara, pede criativo Então hoje vamos ver o que vai acontecer aqui, beleza? Só que é o seguinte, galera, eu vou colocar sem VIP, sem cash, porque daí, tipo, eu quero pedido legal, sabe? Que se não, fica muito chato, vocês estão ligados, né? Então, beleza, vamos começar aqui então no vagalume rico, ele é um vagalume rico, cara Qual o seu pedido? Sensor VIP barra cash Bom, amigão, então, pega a plaquinha e, cara, trabalhe com isso, cara, trabalhe com isso, amigão Trabalhe com isso, vamos ver, ó, os caras estão ruxando Não duro que quanto mais os caras ruxa, menos as pessoas tem aqui pra gente realizar o pedido, tá ligado? E, galera, não esquece realmente do joinha nesse vídeo, é muito importante E hoje teve dois vídeos aqui no canal, segundo ano aqui, cara, teve 11 horas da manhã e 1h30, tá? Três vídeos por dia Bom, vamos que vamos, deixa eu ver aqui o pedido dele Ele ainda está pedindo, né? Pedindo, 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 pedindo Bom, eu te vim aqui, eu vou dar uma arrumada na sua ilha, cara, enquanto isso Só pra você ser um cara feliz e alegre, né, irmão? Tipo, ele está pedindo o quê? Tipo, o que que você está pedindo, cara? Mine original, quer ver? Ah, eu sabia Eu sabia É, não sai do servidor, ok? Bom, eu não posso dar um Minecraft original agora, tá ligado, cara? Estou no meio do vídeo e tudo mais Espero que você entenda e tamo junto, cara É, só pra te deixar feliz, ó Pega isso aí, ó Bom, vamos em outra ilha Deixa eu pensar É, vamos nessa verde aqui Não tem ninguém Calma Vamos, sei lá, no branco Branco aqui, ó Ó o branco O branco está aqui Foi esse branco que rushou no cara, véi Vamos vir aqui nesse cara aqui e falar assim, ó Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? Sem servir pra cash Qual o seu pedido aí, amigão tóxico? Ele é um cara tóxico, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que ver qual que é o pedido dele Cara, enquanto isso, tá pedindo aí Eu vou proteger sua cama Com essa madeira rara no Bad Horse Porque só tem no mapa Essa madeira, então Tem que dar valor pra mim, cara Olha isso Proteger com a madeira e, tipo, com a madeira que só tem aqui no mapa Não existe na loja Bom, é isso Eu vou até... Ah, não, vou lá, já pediu Deixa eu ver aqui Passar na minha live Ó, passo sim Que da hora, mano Passar na sua live sim, véi Muito top, véi Que da hora Eu curto ver live de inscrito, galera Ah, sim Ah, curto muito ver live de inscrito E, tipo, se ele mandar conseguir abrir aqui Vocês vão ouvir o áudio, tá? A imagem vai ser meio difícil, mas Tudo bem Vamos ver, galera Tá, deixa eu ver se eu consigo clicar no link Acho que vocês vão ouvir a música Não sei Calma Ó Olha lá Ó Ó Olha lá Oi Mandei no chat Deixa eu ver se ele vai passar Deixa eu ver se ele vai passar Olha lá, olha lá Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Olha lá Olha os comentários Calma Vai, amigão Vai, amigão Pronto Já passei na live dele Tamo junto, cara É nóis Bom, pessoal Vamos, então, em outra ilha, cara Vamos na ilha aqui do rosa Mano, passei na live do inscrito, véi Que topzão Isso daqui Meu Jesus Cristo Pai amado Bom Calma aí Ó, amigão Vamos lá, pessoal Ainda que eu vou Vou Eu vou aqui, cara Aqui, ó Qual o seu pedido Sem ser VIP Barra cash Véi Fui na live do inscrito Eu não consegui mostrar pra vocês a tela Porque Tem um buga, né Mas Pelo menos eu fui na live dele E foi legal, cara Passei na live do inscrito, véi Bom Vamos ver aqui, ó O que esse amigão aqui vai Vai pedir Eu espero que Que peça algo bem legal pra mim Cara Vamos ver, véi Vai, amigão Peça algo bem legal pra mim, cara Peça algo bem Legal pra mim Mano, invadi a live de um inscrito, véi Cês tem noção disso, cara Mano Que bagulho Zica, véi Que bagulho zica Vou pedir esse cara aqui Ahn Sai da frente Coins e uma print Eu acabei de falar que eu não posso dar cash Nem VIP A print é tiro A print A print eu tiro A print eu posso tirar com você, mano Mas cash VIP eu não dou Porque tava na praquinha ali Que eu não dou, entendeu Tira a print aí, cara Print eu posso tirar, galera Mas de boa, tá ligado Bom, mano Vamos ver isso aqui Tirei a print com o cara aqui Que é o Fabrício Desculpa, Fabrício Mas eu falei Sem VIP, sem cash Cash é coins Ela mesma, né Bom, fechou Vamos vir na ideia aqui agora Do cinza Oi, cinza Qual o seu pedido? Cesar VIP Barra cash Ó, sensor VIP Barra cash Ó, Kleber Vamos ver o que ele vai pedir, galera O que o Kleber vai pedir? Vamos ver, galera Vamos ver o que ele vai pedir, véi Calma Pera aí Meu Deus Ah, ele que é criativo Beleza, então Vou dar criativo pra ele Pega o criativo aí, Kleber É seu, cara Seja feliz Eu vou deixar ele só com uns 20 segundos Não, não pode quebrar a cama com o criativo Não pode quebrar Não pode quebrar Senão vai bugar o jogo Meu Deus Você pode quebrar a cama do cara De qualquer outro jeito, cara Ó o cara Galera, que quando eu quebrar Um criativo aqui no servidor Basicamente buga Tá ligado? Aí o cara não consegue Tipo, ele vai respawnar pra sempre Tipo, ele vai ficar Infinito O cara que ele quebrou a cama Sabe? Vai ter vida pra sempre Bom, mas é isso Eu vou tirar o criativo dele agora Tirei Dane-se Boa Galera, é o seguinte Vamos pro próximo partida aqui Do realizando pedidos Mano, muito, muito engraçado Vamos ver a live do cara Que ele tá falando aqui, ó Eu vou mandar um oi de novo, ó E aí? E aí? Manda um oi pro vídeo Vamos ver, galera Vamos ver Olha lá, olha lá Calma, tô esperando Acho que não tá olhando o chat Invadir a live do cara, mano Que top, velho Bora então, galera Pra tá partida aqui Se não for a lobby Já vamos aqui pro Bad Wars aqui, cara Diretão mesmo Velho Invadir a live do inscrito, cara Que incrível, velho Muito fera Muito top Bom Deixa eu dar um start aqui E fechou Boa, galera Vamos pegar a plaquinha aqui, cara Aqui E vamos ir para o verde Falcon Não sei o que Mano, que da hora, cara Fico feliz mesmo Tipo, dessas coisas e tudo mais De invadir live E tudo mais É muito fera mesmo Qual o seu pedido Sensor VIP Barra cash Aqui Boa Amigão É com você, Falcon É com você, Falcon Qual o seu pedido, cara Sensor VIP Sensor cash Eu vou até proteger a sua cama aqui, cara Porque eu sou um cara muito humilde Tá ligado Aqui, ó Aqui, ó Muito humilde Proteger a sua cama aqui de boinha Saca Boa, galera Deixa eu vir pra cá Pra cá Pra cá E é isso Cara Proteger a sua cama Tá feliz Feliz Deixa eu ver Full diamante aqui Tá, full diamante Tá É todo seu, mano Tamo junto Bom Vamos que vai Então pra ele Vermelho Que é do meu lado aqui Praticamente, cara Aliás, é do meu lado, né Oi Qual o seu pedido Sensor VIP Barra cash Tô brincando Mas, mano Vamos ver qual que é o pedido desse cara aqui Eu espero que seja algo bem legal Bem engraçado O pedido dele Cara, foi muito top O cara pediu pra invadir a live dele Tipo, pra assistir a live dele Eu fui lá e fui mesmo, cara No meio do vídeo, velho Não Fala o youtuber que faz isso Fala o youtuber Que no meio do vídeo vai lá ver a live de um inscrito É o serpedo mesmo, né Mas não dá Eu sou um cara diferenciado Mano, peraí, cara Eu tenho que proteger a sua cama com areia Não dá, velho Deixa eu ver aqui, ó Boa Pronto Dei até mais tempo pra você, velho Proteger a sua cama com areia, cara Tipo É legal Proteger com areia, amigão Muito bonito Porra Eu vou colocar umas tochas aqui assim, ó Tipo, pra aparecer Tipo, eu sou um gênio Eu posso fazer o que eu quiser Então, tipo É isso, cara Essa é a sua cama Vamos ver aqui Um beijinho Mas aqui entre nós Ainda tá devendo o Mine Para a minha amiga Ah, galera Eu acho que ele pediu o Mine Tipo Pra amiga dele Só que, tipo assim Era pra ele Seu pedido Só que daí Tipo, não foi Sabe Não entendi Tipo, eu não entendi muito o meu pedido dele, velho Mas, sei lá Tipo Essa do Mine dele eu não entendi, cara De verdade, gente Tipo, ele não passou o nome da amiga dele Nem nada Sei lá Qual o seu pedido Seiservip Barra cash Ele quer um beijo Vou dar um beijo nele Tô indo aí Vou dar um beijo nele Vem aqui Aqui, ó No rosto Boa Deu um beijão nele Bom, galera Vamos que vamos, então Ver o pedido desse menininho aqui Que é o Gamer Fox Enquanto isso, cara Ah, só falta o Gamer Fox E o Mateus HyperX 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 Sei lá Eu vou proteger a cama desse cara De qual bloco? De fornalha Calma Porque eu sou louco Cara, tá protegendo a cama do cara Com fornalha, mano Não, não E vamos acender todas Calma, a gente vem aqui, ó Boa E aqui Aqui, ó Vem aqui, ó Cara, eu sou muito idiota Boa Eu sou muito idiota Não dá Sério Por que que vocês me assistem? Bom, deixa eu ver aqui Eu quero ser respeitado Porque eu não tenho mãe nem pai Ó, tadinho Você é respeitado, amigão Tamo junto, cara Ó, pra ele ficar feliz, ó Pra fazer o jogo Tadinho, mano Pra fazer o jogo dele da hora Joga aí É seu, cara É isso aí Respeito não se pede, amigão Você tem que conquistar o respeito E com certeza você deve ser uma pessoa muito legal Viu, Gamer Fox? Tamo junto, mano E aí, cara Qual o seu pedido? Sensor Viby Barra Cash Em Brawl Fale o seu pedido Fale o teu pedido pra mim, meu filho Esse cara vai proteger a cama de... Ah, se eu proteger ela com forneira Eu vou proteger de crafting table, né? Isso aqui Tipo Boa Você vai amar essa proteção, cara Tipo Ela é uma proteção muito construtível Entendeu? Literalmente muito construtível Game mode 1 por 48 horas Meu Deus, mano É seu, cara É seu Acabou Boa, acabou O gênio hoje vai tirar a folga Galera Eu vou ficar nesse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Acabou aqui, então, cara O realizando pedidos de hoje Mano, invadir live de inscrito Falei com o inscrito que emocionou aqui hoje Foi muito fera esse episódio Pra acabar o mês com o pé direito Se vocês querem que continue essa série Deixe 3 mil likes nesse vídeo E é isso, cara Ativa o sininho Inscreve no meu canal Tamo junto Falows E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o sucesso aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau